Está terminando o mês de janeiro e com ele a mensagem do janeiro roxo, um trabalho de conscientização com relação à questão da ranceníase que tem cura, que você que é portador não precisa ficar com vergonha dessa situação, mas que deve cuidar de sua saúde. E em Barra do Garças, o grupo Mohan esteve encerrando essa atividade aqui na Praça da Matriz, um dos cartões postais de Barra do Garças, para justamente mostrar à sociedade que existe um grupo preparado e disposto a ajudar essas pessoas. O Marcos Vinicius é o coordenador do Mohan em Barra do Garças. É um movimento nacional que em Barra do Garças fez a campanha do janeiro roxo. Vocês queriam ter ido para a rua, né Marcos, fazer uma atividade na comunidade, mas devido à pandemia não foi possível. Vocês fizeram um trabalho mais online? Exatamente, Ronaldo. Diante da pandemia, tivemos que desenvolver todas as nossas atividades de modo online. Ano passado, na hora dessa, a gente estava na rua fazendo atividades, conscientizando a população, o atendimento. Então, com a pandemia, tivemos que nos reinventar. E o Mohan sempre continua com o seu mesmo legado, conscientizar a população a respeito de que ranceníase tem cura. E é de tratamento fácil e gratuito. Apesar desse tratamento, infelizmente, desde o início de 2020, a gente está sofrendo com a falta de medicação no Brasil. Em Barra do Garças ainda não estamos sofrendo com isso, mas em vários locais do Brasil estamos tendo essa falta de medicação. Então, o Mohan vem para representar essas pessoas e para lutar por esses direitos. O Mohan luta pelo direito desses indivíduos e representa-os em diversas esferas. Agora, Marcos, o maior problema com relação a essa questão ainda é a questão do tabu, do preconceito, em que a pessoa que muitas vezes tem a situação tem medo de procurar uma unidade de saúde? Infelizmente, ainda existe bastante a questão do estigma social e do autoestigma também. Porque a ranceníase traz consigo toda uma história envolta a respeito desse tema. E a nossa assistente social, ela trouxe isso bem esclarecido em uma das lives que tivemos no Instagram do Núcleo. Esse estigma é algo deletério não só para a saúde física, mas como mental do indivíduo. Olha, gente, a Wara é assistente social, ela é descendente de indígena e faz um trabalho interessante junto ao Mohan, que é falar sobre a questão dos benefícios que a pessoa que tem o tratamento, tem que fazer o tratamento de ranceníase, pode ter. Isso é importante, porque a pessoa muitas vezes pensa que está desassistida totalmente, né? Sim, Ronaldo, é muito importante a gente trabalhar com essa questão do preconceito quanto a pessoa em tratamento de ranceníase. Ranceníase é uma doença contagiosa, porém, ela tem cura e o contágio dela tem que ser por um período de convivência longo, né? Junto com outra pessoa que tem a doença. Então, a ranceníase, ela é uma doença que causa muito preconceito, estigma social, a pessoa se auto-estigmatiza e acaba sofrendo danos psicológicos, sociais e físicos também. Você que é descendente de indígena, o indígena também é atingido por esse tipo de situação? Sim, toda a população, Ronaldo. E a gente tem o tratamento disponibilizado para todo o público, tanto indígena quanto não indígena em nossa cidade. E o tratamento, ele pode variar de seis meses a um ano, dependendo da forma apresentada da ranceníase por cada um. E os benefícios que a pessoa pode ter quando está fazendo o tratamento? Caso tenha alguma condição de incapacidade, tem alguns benefícios sociais que vêm ao encontro dessas pessoas. Por exemplo, a gente tem um benefício social chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada. Só que ele é disponibilizado para pessoas que encaixam dentro dos requisitos legais. E aí, vem aquelas pessoas com incapacidades permanentes, às vezes, ou temporárias, mas que tem que ser totalmente avaliado, tem que ter laudo médico, tem que estar dentro dos critérios do INSS e dos critérios legais. Eu vou falar até um pouco mais abertamente para você entender. É quem tem, muitas vezes, a mutilação, né? Quem tem a perda de membro, que tem algum direito ao BPC, não é isso? Isso. As pessoas que têm capacidade para desenvolver suas atividades laborais, né? A Sara Fernandes é fisioterapeuta. Ela também empresta o seu serviço de apoio ao Mohan Embarrado Gassas. Sara, é importante frisar para a pessoa que está fazendo o tratamento. Existe cura e existem aspectos que são importantes para a recuperação da pessoa? Sim, Ronaldo. Tem toda essa questão da prevenção. O tratamento precoce vai evitar essas questões das incapacidades. A gente sabe que a rancenias é uma doença que tem cura, mas ela também se vem de uma forma tardia. Ela já vem com o paciente com as deformidades, né? E pode gerar aí dificuldades para esse paciente estar fazendo suas atividades de vida diárias, né? Até um simples cozinhar, alguma atividade em casa. Geralmente, donas de casa se queimam muito, né? Pela essa perda de sensibilidade. Então, a gente sempre está conscientizando a população a buscar o tratamento precoce para estar evitando essas questões das incapacidades físicas. Ou seja, tem medicamento, tem trabalho de fisioterapia que evita da pessoa ficar com a dormência nas mãos, de perder os movimentos? Evita toda essa questão, mas a gente sempre frisa, né? O tratamento precoce. E quando o paciente vem já com o diagnóstico tardio, vem a fisioterapia, a reabilitação para trazer todo o conforto, todo um bem-estar para esse paciente. E a nossa amiga Silmara, que está aqui, ela é coordenadora da parte de educação e saúde do município de Barra do Gaças. A Silmara vai falar de um aspecto importante, gente, que é a prevenção, que é justamente a pessoa conhecer a fundo o assunto e ir atrás de forma de se prevenir, não é isso, Silmara? Isso, Ronaldo. A nossa maior dificuldade hoje é o fake news, né? O Google. As pessoas vão lá e têm uma informação totalmente errônea sobre a doença. Então, nós, da educação e saúde, a gente procura levar a informação e a orientação correta para esse paciente, para que ele não caia no estigmatismo dessa doença, que ela é contagiosa. O tratamento é difícil, mas tem cura. Ou seja, e outro aspecto importante, tem no posto de saúde. A pessoa pode procurar o posto de saúde mais perto, que vai ter orientação, vai ter informação precisa? Isso, pode procurar qualquer unidade de saúde. Eles estão aptos a atender as pessoas que têm dúvida sobre a ranceníase e, assim, iniciar o tratamento. E o que é importante, Ronaldo, o que é difícil para a gente é que a gente tem muito abandono. Por quê? A pessoa sofre muito preconceito e, com isso, ela acaba abandonando o tratamento. Então, o papel da educação e saúde é levar a orientação correta, a informação certa, para que a gente não tenha esse número de abandono elevado. Olha, o que é importante é que o grupo Mohan em Barra do Gás, vocês viram, é estruturado. Tem assistente social, tem pessoas da área da saúde e tem até também uma pessoa especializada na área de contabilidade, para orientar a pessoa que precisa disso. Vocês estão fazendo esse trabalho. Isso aqui é o Wesley, que tem formação na parte de contabilidade, que ajuda com orientação, não é isso, Wesley? Isso mesmo. O papel do Mohan é justamente isso, é transmitir conhecimento para as pessoas que foram afetadas pela ranceníase, que muitas vezes não têm o acesso à informação negado. Por exemplo, o tratamento gratuito, o direito ao sigilo. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento e o nosso papel é justamente isso, transmitir conhecimento. Eu achei interessante o direito ao sigilo, porque a pessoa pode se constranger com isso, né? Se constranger e sofrer preconceito também, né? Ah, aquela lá é a pessoa que tem ranceníase e tal, e aí a pessoa, como é uma doença assim, milenar, então acaba que as pessoas pegam e têm um preconceito em cima daquela pessoa, porque desconhece, não conhece sobre a doença. Você deve estar se perguntando, você que está acompanhando o Araguaia Notícia, por que esse destaque do Janeiro Roxo? Porque o Brasil preocupa com isso, gente. Em torno de 30 mil casos surgem por ano no nosso país, com relação à ranceníase. Mato Grosso tem um percentual em torno de 129% desses casos que surgem em nosso estado. Barra do Gás preocupa também. Há muitas pessoas fazendo tratamento. Por isso que o grupo Mohan de Barra do Gás deu esse destaque especial ao Janeiro Roxo. E eles estão de parabéns. E eu quero dar uma salva de palmas não só ao pessoal do Mohan, mas principalmente aquele que é portador de ranceníase e que não tem vergonha e que procura fazer seu tratamento. Para você que está acompanhando o Araguaia Notícia, 12 anos divulgando Barra do Gás para o mundo, uma salva de palmas para você que está tratando e não tem vergonha disso. Nós não devemos nos envergonhar do que nós somos e temos que procurar a cura acima de tudo. Uma salva de palmas a todos que estão junto com o Mohan. Lembrando do Janeiro Roxo.